Olá, pessoal! No mês de comemoração do Dia do Índio, eu trago para você a relação entre a cultura indígena e o esporte. Uma realização do Instituto Península. Com vocês, Impulsiona! Os índios estavam aqui antes de 1500. Cada etnia possuía sua própria cultura. E isso está em nossas raízes até hoje. Olha a sua volta, vê se você consegue ver alguns objetos que podem ter vindo da cultura indígena. Cabe lembrar que a base da sobrevivência indígena sempre foi a natureza. Eles precisam dela para sobreviver. Hoje, existem aproximadamente 400 mil índios no Brasil. A sua sociedade tem como base a coletividade. As principais figuras de autoridade são o pajé e o cacique, que organizam e orientam o grupo. Esse modo de vida influenciou a prática esportiva, através dos costumes e dos jogos por eles praticados. Você sabia que existe até um evento chamado Jogos Mundiais nos Povos Indígenas? Aqui vai uma sugestão. Hoje, vamos brincar de Jogari. É claro que de uma forma adaptada, já que nas tribos indígenas, eles utilizam outros materiais. Você e uma outra pessoa ficam em frente, um ao outro, numa distância de 2 a 3 metros. Ao invés de usar dardos, use bolinhas de borracha ou papel amassado, por exemplo. Cada um tem que se esquivar das bolinhas, enquanto o outro tenta acertar. Busquem mais conteúdo no site www.impulsiona.org.br E fique em casa.